Olá, olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fique comigo que nesse vídeo, nesse passo a passo de hoje, eu quero conversar um pouco com você a respeito deste produto aqui, ó. A Glicerina Bidestilada. A Glicerina Bidestilada que está presente em várias formulações que nós fazemos e em várias formulações que nós ensinamos no nosso curso. Mas muitas vezes a pessoa se perde um pouco quando ele chega num local e fala assim, olha, eu quero uma Glicerina Bidestilada. E a pessoa fala assim, ah, você quer ela vegetal? Você quer ela sintética? Ou pode ser a de origem animal? Aí a pessoa fica perdida, fala, mas qual que é a boa para poder trabalhar, né? Qual que é a adequada para a gente poder trabalhar? Aí depende muito de cada formulação. Fique comigo que nesse passo a passo que a gente está explicando para você a diferença das Glicerina Bidestilada e qual é a melhor e adequada em cada formulação. Tá certo? Se você não é inscrito no nosso canal ainda da Casa do Sabão, não perde mais tempo, se inscreve agora. Sabe por quê? Porque é um vídeo todo dia do segmento Saboaria Artesanal, Formulação Cosmética Saneante e Dome Sanitário. Acabou de se inscrever, vai aparecer um sininho. Aí você clica no sininho para você ser avisado quando está chegando um vídeo novo aí no canal da Casa do Sabão. Tá certo? E não esquece de jeito nenhum de deixar aí o joinha. Clica aí no joinha, curte o nosso vídeo. Compartilha para que possa alcançar mais pessoas. Porque quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo está sendo importante para você. Quando você comenta, quando você curte, quando você compartilha, o YouTube entende que o nosso conteúdo está sendo importante para alguém. O que eles fazem? Nos impulsiona a estar produzindo mais conteúdo. É por isso que nós da Casa do Sabão hoje estamos com quase 50 mil inscritos no nosso canal e temos milhares de vídeos com conteúdo realmente de valor, informativo e de muito valor para poder estar ajudando todas as pessoas que têm nos acompanhado aí no nosso canal da Casa do Sabão. Tá certo? Se você quiser, está lá em cima o link. Tá certo? O nosso curso completo com mais de 100 formulações tem no formato físico ou no formato digital. Você pode escolher um dos dois formatos, aquele que te atende melhor. Tem o nosso WhatsApp para você tirar dúvida também sobre o curso, para você estar adquirindo o nosso curso. E o nosso curso tem suporte. Depois que você adquire ele, você não fica esquecido não. Tem o nosso suporte segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, via WhatsApp. É o nosso suporte para ajudar os nossos alunos. Mas vamos lá. No nosso curso, nós temos a apostila, que é conforme os vídeo-aula passo a passo. Que é essa aqui. É o vídeo-aula e tem a apostila para você acompanhar. Se o curso é no formato físico, no módulo 4 estão os PDFs para você baixar e imprimir. Aliás, no formato digital. Se o curso é no formato digital, no módulo 4 tem as apostilas em PDF para você baixar e estar imprimindo a sua apostila. Se o curso é no formato físico, já chega no seu endereço. Apostilha e 4 DVD. Tá certo? Apostilha conforme o vídeo-aula passo a passo. E nós temos uma apostila entendendo as químicas. Aí nós explicamos sobre as químicas que nós trabalhamos no nosso curso. Tá certo? Não é sobre tudo quanto é tipo de química, não. Porque são milhares. É sobre as químicas que nós trabalhamos no nosso curso. Nas nossas formulações que nós ensinamos. Então, aqui é sobre a glicerina bidestilada. Está aqui na nossa apostila de entender as químicas. Na página 5. Tá? Na página 5. É muito importante você entender sobre cada química que você usa nas suas formulações. Tá? Se você já trabalha ou se você vai começar, é muito importante. Glicerina, o nome comercial da substância química, Glicerol. Essa molécula é um composto orgânico. Líquido, viscoso e incolor. É a glicerina incolor. De sabor adocicado. Mas não é para sair comendo a glicerina por aí, né? A glicerina é principalmente oriunda de fontes naturais, como óleos e gorduras, tanto de origem animal como vegetal. Você viu? De origem animal e vegetal. Atualmente, ela também pode ser obtida por meio de extração de petróleo e até mesmo ser sintetizada quimicamente em indústrias, sendo essas duas origens sintéticas. Ela quando é extraída de origem animal ou de origem do corpo, né? Extraída animal ou vegetal, certo? E tem ela também extraída por petróleo ou sendo até mesmo sintetizada quimicamente, que é a origem sintética. Ela de petróleo e feita em laboratório sinteticamente, ela as duas origens é sintética. Sintetizada, as duas origens é sintética. Porém, a origem animal e da origem vegetal é de origem natural. Tá certo? Então, nós aqui da Casa do Sabão, nós usamos, nas nossas formulações, principalmente as formulações que vai ter contato com a nossa pele, cosméticos, para fazer os extratos glicólicos, quando nós não usamos o dipropileno glicol, nós usamos também a glicerina bidetilada, mas a vegetal. Tudo que é vegetal não é mais melhor? Então, nós usamos sempre aqui a glicerina. É a que nós comercializamos também, a glicerina bidetilada vegetal. É a que nós usamos, as nossas formulações, é a que nós recomendamos. Ou a de origem animal. O final, tanto um ou a outro, o final, nas formulações, o resultado é o mesmo. Porém, para usar, para uso em contato com a nossa pele, a de origem vegetal é sempre muito melhor. É sempre muito mais recomendado. Tá certo? Então, fica aqui essa nossa dica, essa nossa orientação sobre a glicerina bidetilada. Quer fazer o nosso curso? Está aqui embaixo. Não perde tempo, não. Quero que você venha seguir depois o Médio de Alunos está fazendo nosso curso e obtendo resultados brilhantes. Veja seguir. Depois, se você está assistindo no YouTube, está aqui embaixo o link para você adquirir o curso. Tem também o nosso contato no WhatsApp para você tirar dúvidas. Está assistindo no Instagram? Está lá em cima. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E aí, professor? É o vídeo que estou gravando aqui, me vazando, vazando aqui a... um amaciante feito feito aí com a base ensinada aí no curso da Casa do Sabão. Olha aí, professor. Olha a concentração que ficou esse amaciante. Olha aqui. Olha aqui que é amaciante que ficou concentrado. Fiz aqui ontem e aí estou envasando hoje. Deixei de ontem para hoje. Olha a concentração. E aí eu não coloquei corante não. Deixei assim com essa cor transparente mesmo. e aí estarei aí comercializando esse... esse amaciante aí. Olha aí. Olha aí que... Olha aí que... Olha aí que amaciante concentrado. Olha aí. Olha aí. Olha aí, professor. Olha aí, ó. Os alunos da Casa do Sabão aí, os interessados. Ó. Pode comprar o curso e aprender a fazer que é uma excelente renda aí. E aí e aí e Obrigado.